E aí gurizada! Muita gente fica me perguntando lá no meu Instagram qual que é o consumo, como é que tá o consumo do Cruze geral e qual a diferença entre o Cruze e o Fluence no GNV. O pessoal fica me perguntando várias vezes e agora tô encerrando minha jornada domingão agora aqui ó e vou mostrar pra vocês quanto que eu rodei na semana, quanto que a média que ele fez geral e quanto que eu gastei de gasolina e vou fazer a média quanto que eu ia ter gastado no GNV. E se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, meu nome é Cleito, eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Porto Alegre se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva pra ficar por dentro de todas essas novidades, ficará focado em macete e estratégia em ajudar você a faturar mais Desculpa pela voz aí, eu peguei acho que uma peste de algum passageiro aqui, aí eu tô mal da sinosia de novo aqui então vamos pro que interessa, o pessoal quer saber como que é o consumo geral desse carro aqui e fique claro que eu ando 80% 80% dos KM que tá aqui eu ando na com ar ligado e isso aqui é uma média que eu rodei a semana toda, levando meus filhos pro colégio, é um trajeto curto eu devo gastar uns 150 KM levando meus filhos pro colégio e meu filho pra terapia então eu vou botar a média que eu rodei a semana toda aqui tá aqui cruzado, rodei 1333 KM a média geral dele foi 11.3 e o que eu rodei hoje, rodei 274 km, média de 12.7 hoje foi ar ligado o dia todo porque tava muito calor, mas peguei bastante rodovia então eu vou fazer aqui pra vocês, até fiz aqui, quanto que eu gastei de gasolina pra rodar todos esses KM aqui 1.333 KM dividido por 11.3 então deu 117 litros, botar 118 litros vezes que a gasolina que tá aqui em Porto Alegre, a média, botava a média de 5.50 mas eu vou pagar 5.40, 5.30, mas a média é botar 5.50 vezes 5.50 então eu gastei, ó, 648 reais pra rodar esses 1.300 KM o pessoal perguntava, ah meu filho, tu rodou pra caralho, qual a tua média de KM? olha, fica acima dos 2 pilas, essa semana eu só trabalhei só 5 dias, gurizada trabalhei só 5 dias, então não deu pra fazer um valor bem alto, mas deu bom, domingo sexta, sábado, domingo deu muito bom, eu me puxei porque eu fui pescar no meio da semana aqui folguei terça e folguei quinta então eu tive que trabalhar hoje, eu trabalhei da 1 hora até agora, que é 22.40 tá aí outra coisa, ah, se fosse no Fluence quanto que tu ia ter gastado, Cleito? ó, o Fluence ele fazia uma média aqui, ó, uma média de 12, média geral porque ele não tava muito bom muito bem regulado já, ele não tava tava gastando muito dentro da cidade mas na faixa ele fazia 15, 16 então ele fazia uma média de 12 então eu ia ter gastado 111 metros cúbicos de GNV tá, e quanto é que daria isso aí se fosse no GNV? o GNV aqui tem uma média de 4.50, gurizada, ó 4.50, tem lugar que tá 4.20, 4.60, 4.39 então eu botava uma média de 4.50 se eu tivesse rodando com o meu Fluence eu ia tá gastado 500 reais então dá uma diferença aqui de 150 reais o GNV continua valendo muito a pena o que que é, qual a diferença entre esse aqui e o Fluence? esse aqui é a única diferença que eu tenho mais porta-mala e e eu não me incomodo mais eu tava já meio chateado com o GNV que ele tava dando, mas ele tava meio que se falhando troquei vela, troquei tudo e ele não não aumentava o consumo o consumo dele era muito bom antes fazia 300 e poucos quilômetros com bujão de 20 metros depois no final aqui não tinha jeito de de ele ficar melhor na economia tinha, tinha, as vezes que eu rodava só dentro de Porto Alegre ele fazia uns 8, 9 no GNV e esse aqui que é o Cruze tá fazendo dentro da cidade 9, 9,5 com o ar ligado direto com o ar ligado direto mas a média, a média geral dele tá ficando assim, ó 11.3 11.5 12 às vezes tu pega bastante viagem ele chega a fazer 12 os passageiros também gostam desse carro aqui elogio que ele é um carro confortável eu também acho ele mais macio que o Fluence ele é mais macio que o Fluence e mais andador e o Fluence é um excelente carro pra quem tá começando só troquei ele porque ele ia sair do Black já tava com os KM meio alto então eu tô fazendo esse vídeo só pra tirar a curiosidade do pessoal aí então tá dando uma diferença de 100 a 150 reais em reais de diferença da gasolina pro GNV eu achei que ia ser mais econômico esse carro aqui mas eu tava pesquisando é isso que ele faz na faixa faixa, faixa ele tinha que fazer 15 16 então só pra matar a curiosidade pra vocês a diferença entre o Fluence e o Cruze logo que eu botei o GNV no Fluence era muito econômico eu fazia dentro da cidade 280, 270 km com o ar ligado direto depois com o tempo ele começou começou a gastar muito e eu não conseguia acertar mais fiz de tudo gastei um monte de coisa de dinheiro e ele não armou por isso que eu troquei tá galera então deixa um like vocês tão olhando o vídeo dá um like pra mim aí pra ajudar o canal o YouTube não tá me recomendando mais eu também tô um pouco sumido aqui eu tô numa reforma lá da minha casa lá tô gastando dinheiro pra caramba tá secando a fonte eu já tô preocupado eu não consigo meio dormir nem dormir muito direito que eu tenho que terminar aquela obra pra me mudar porque aqui eu tô pagando aluguel eu quero me livrar do aluguel então eu tô meio sumido mas agora no mês de dezembro quando eu me mudar é final de novembro eu quero estar mais presente aqui no canal do YouTube então deixa esse like pra fortalecer e tamo junto até o próximo vídeo e aí Tchau, tchau.